Nessa parada da remissão da Kakamo, hein? Novidade, hein? Vamo lá! Dez diamantes, que beleza pra delírio da galera! Olá, galera! Aqui é o ADM Kima. Bom, gente, hoje eu estou fazendo essa gameplayzinha. Eu sei que o SEF fica meio legado aqui quando eu estou gravando. Então, eu não vou fazer vídeos sempre pra galera. Só quando eu estiver com um aparelho melhor também. Mas vamos lá! Eu estou com esse objetivo de avisar a galera um pouquinho sobre a atualização, né? Que chegou ontem pra todo mundo, né? Vou abrir minhas caixinhas das missões. Por quê? Eu fiz todas as missões ontem e hoje. Então, eu acumulei em torno de 12 caixas, se eu não estou enganado. Então, vamos lá! Opa! Abri esse negócio aqui, né? Eu vou abrir as caixas agora. Já concluí. Como podem ver, né? Minha continha, né? Eu estou com... Eu ganhei... Essa... Essa chave de cano, né? Aí está aí minha conta. Eu vou abrir as caixas aqui. Pra vocês verem mais ou menos... Até porque eu já estou com 312 diamantes. Eu quero ver se eu... Pelo menos chegou a... 400 eu acho que dá pra chegar. Porque tem muita caixa. Então, nós vamos lá. Vou começar pelas de bronze. Vamos torcer pra eu tirar essa bonita aqui agora. 10 diamantes, por favor. Porra! 2! Bom... Rapaz! A Cacamo, é isso? Oba! Gostei dessa parada, hein? Vou abrir de novo, hein? Opa! Mais 2 diamantes. Que beleza, gente. Olha só. Gostei dessa parada da remissão da Cacamo, hein? Novidade, hein? Vamos lá. 10 diamantes. Que beleza pra delírio da galera. Vamos de novo. Vamos que vamos, 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 vamos. Mais 2 diamantes lá. Mas deve que foi pouco. Não foi muito, mas... Vamos lá. Caixa de prata. Porra aí. Prêmio tá bom aí. A Cá de novo. Pode vir até 20 diamantes. Vamos lá. Vamos torcer pra galera aí. Porra, 5 diamantes. Que merda. Vamos lá de novo. Mais uma vez. 10 diamantes. Tá foda. Os 20 não vem, né? Mais 2 tentativas. Mais de novo. 10 diamantes. Porra, tá foda. Tá osso. Aí vai vindo, vai vindo. Vamos lá. Vamos de novo. 5 diamantes aqui. Eu não tô com muita sorte, não. Eu acho que eu vou chegar nos 4 tempos. Mas eu tenho caixa de ouro e caixa de platina. Vamos lá. Vamos tentar. 5 diamantes, Jesus. Aí tá muito ruim, cara. Tá vindo pouca coisa. Mas vamos lá. Vamos continuar mesmo. É, o negócio tá bom. É, o negócio tá bom. É, o bom que tô ganhando muito quebra-cabeça da AK. É, o bom que eu tenho mais uma arma pra coleção. 10 diamantes. 10 diamantes. Eu queria chegar até 400 diamantes, mas tô vendo que não tem que pra chegar não. Abri caixa pra casa, não vi nada de bom. 10 diamantes. É, galera. Tô vendo aqui. Fiquei mesmo no... Fiquei realmente com isso. Não cheguei a 400 diamantes, que era o meu objetivo. Mas consegui 22 cabra-cabeça de 60 da AK-47. Parece ser camo, né, gente? Mas vamos lá, né? Bom, seja o que seja. Valeu, galera. Fiquei. Fiquei.